Bom, é uma honra realmente participar e tentar mostrar um pouco para o pessoal que está acompanhando a Via Saca, a nossa encenação, quem foi ele, o que aconteceu com ele, tudo o que ele sofreu por a gente e a preparação para isso é bem intensa. São muitos ensaios, toda semana tem vários ensaios, preparação de correr atrás de figurino, da própria ornamentação do cenário e tudo isso graças a todo o apoio e o empenho de toda a paióquia que se reuniu em juventude e essa é a primeira vez que acontece esse nível de encenação, com tudo isso de gente e toda essa preparação desse tamanho. A gente está bem feliz mesmo com o resultado. A gente ficou sabendo também que quem interpretou Maria foi sua mãe, é isso mesmo, Gabriel? Isso, a gente escolheu Maria realmente sendo a minha mãe porque transmite um pouco mais dessa verdade, desse carinho que Maria tinha, da compaixência que ela transmitia, da tranquilidade e serenidade e ao mesmo tempo esse vínculo que eles tinham é muito forte. A gente quis passar isso para as pessoas que estavam assistindo através desse contato entre a Maria e a mãe. Então foi muito importante a decisão de ser ela realmente. Qual é a mensagem que você pode passar aos jovens, você interpretando esse papel, se dedicando à sua vida católica? Qual é a mensagem que você pode passar, principalmente no domingo de Páscoa? Bom, a gente aproveita essa Semana Santa que está se encerrando, para ter Jesus de novo nos nossos corações. Às vezes nós jovens temos muitas dificuldades, acabamos afastando um pouco da igreja. Então a gente aproveitando essa Páscoa, desde o começo da Semana Santa até hoje, que é a Sexta-feira Santa, da sua paixão, até domingo de Páscoa, a gente pode aproveitar essa ressurreição para que ele renasça também nos nossos corações. Então você jovem, continue na igreja, não desanime, porque apesar de muito difícil, é muito gratificante essa caminhada.